Boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de agora é o vídeo do episódio, uma FD, né? Uma FD do episódio 19 de Kingdom. Esse episódio, acho que é 19, é 19, é 19, é 19, é 19. Esse episódio é que ele consolida o episódio anterior, que a gente teve ali um esquema de ir para uma cidadela, da fortaleza, chamado Sui, que é tipo a porta de entrada para a cidadela maior, para a cidadela capital. E eu não sei o nome, eu sei que é conxian alguma coisa na escrita, mas a pronúncia é completamente diferente. E é parecido com Tim, a pronúncia, porque o reino é de Tim, então a capital de Tim. Então chamaremos de capital de Tim. E nessa cidadela de Sui, que é uma fortaleza, que fica antes de um rio e antes da capital de Tim, tem ali todos os civis, que somam cerca de 30 mil, mais ou menos, entre homens, velhos, debilitados, ex-soldados, por motivos dos mais diversos, doentes, crianças e mulheres. E a população camponesa e comerciante, que não é braço armado da nação. E ali está a situação. O rei Sei, o Xin, o Feixi, a Ten, a Carioten. O braço, o conselheiro da mão esquerda, o conselheiro tem duas alas, a ala esquerda e a ala direita. São os dois conselheiros mais importantes do rei Sei. Dali está o velhão, que é o cara da armadura marrom, que já passo na imagem para vocês. Na verdade, eu vou passar agora as imagens. Vocês podem ver enquanto eu falo. Essa imagem foi legal. Então, o cara da armadura marrom, que é o conselheiro do rei Sei. Está ali também como um general, mas mais um general baixo, posso dizer sei, não é um grande general. Entretanto, ele está ali para dar um suporte. E aí tem aquele esquema lá. O que a gente vai fazer? Tem que convencer 30 mil pessoas a se tornarem 30 mil possíveis cadáveres e todos soldados. Não dá para fazer isso de uma hora para a outra. Eu acho surreal, mas eu acredito que até que faz um sentido no contexto que esses 30 mil aceitem esse tipo de situação, tipo, em vez de se render, vamos todos lutar pelas nossas vidas. O contexto ali de respeito para o imperador, o contexto de unidade, de nação deles é, assim, fenomenal. Assim, você olha assim, tipo, isso aí é um povo unido. Assim, sem divergência. 30 mil pessoas que de uma hora para a outra se tornaram combatentes. E agora vão ter que dar a vida, mulheres e crianças, adolescentes, pessoas debilitadas, vão ter que dar a vida pelo próprio reino. Porque se o reino for dominado, eles vão perder as terras, vão perder a liberdade, vão perder a dignidade. Talvez tenha algum respeito por eles, porque eles são simples camponeses, mas não sabe-se o que vai ser feito com eles. Tirando que guerra, bem, é quinto, é romantizado, né? Tudo bem. Mas em guerras antigas, normalmente, cidades que perdiam, eram saqueadas, genocidadas, as pessoas eram estupradas, assassinadas, ou genocidadas entra na assassinada, sequestradas, escravizadas, sim, despoçadas, ou seja, perde tudo as posses e se torna um nada. Depende da conquista. Nessa conquista específica do Liboco, ao que dá a entender, não teria isso. Então, ponto positivo para o Liboco, um cara gente boa, ele só ia dominar e quebrar a monarquia e o resto toda de boas. Tipo, nem se você matar o Rei Sei, talvez apenas despoçá-lo, tirar ele do reinado e jogar ele como se fosse um escravo ou algo do gênero. Só que eu acho que faz sentido matar ou, ao menos, aprisionar eternamente. Então, porque é um rei, né? Mas, enfim, o Sei, ele tem a missão, o Ei Sei, o grande rei de Tim, tem a missão de convencer 30 mil camponeses a se tornarem soldados. Ele convence em dois momentos. Primeiro, pela presença. Ele é um rei, ele é um imperador, ele aparece na frente do pessoal, o pessoal fala Jesus é o imperador, nunca vi esse cara na minha vida, mas se ele é imperador, todo mundo abaixa. E, no segundo momento, ele faz o discurso. E o discurso é um discurso de general estadista nível 10, de 0 a 10. É tipo aqueles estadistas lendários, que tem um discurso carismático, denso, incorporado, potente, que chega assim e fala e todo mundo baixa a bola, ouve, respeita, compreende e segue. É um líder nato, um líder de nação. Um líder que te movimenta em líderes positivos e negativos. Um dos negativos era o Hitler, por exemplo. E tem líderes positivos, como, por exemplo, não sei dizer, tem vários líderes legais. Tipo o Lula da vida, até certo ponto, né? Porque ele não tem a potência de 10, ou pelo menos mais próximo de 10, como no caso que é representado o EIC, que é o Sei, né? Que é o grande imperador, o cara que, tipo, ele fala e o que ele fala, todo mundo baixa a bola e ouve. Ele é extremamente sincero, coerente. Fala, ó, essa situação. Não vou coagir vocês, vai dar isso ou vai dar isso? O que vocês podem fazer? Eu peço pra vocês que vocês sejam o meu povo e a minha nação e vamos lutar juntos pra defender o nosso país. Simples assim. Ele é bem sincerão, até demais. Até o Xin chega e fala, né? O Feixi. Cara, vai dar problema. Ele tá falando demais. Ele não tá manipulando. Ele tá sendo honesto. Extremamente honesto. Aí ele consegue fazer discurso, as pessoas se convencem e montam, se armam, né? E montam um exército improvisado. Extremamente improvisado mesmo. Frágil. Absurdamente frágil. Que nada mais é do que o povo que não é militar. E na hora, o Liboku chega ali na capital, na cidadela, na fortaleza. Ele saca que eles não são militares em 10 segundos, assim. Tipo, ele olha, ele observa. Aí os caras tão tudo não sei o que lá, meio ordem torta, né? E saca na hora que eles não são militares. Ele fala, ó. Vou fazer um discurso aqui. Não quero matar vocês. Se rendam. Fica de boas. Vocês são civis. Eu não quero matar civis, que é uma situação desagradável. E aí, o Feixi e também os próprios civis se percebem nesse sinuca de bico que a gente faz. E eles decidem lutar. Decidem lutar e dar a vida pelo reino. Tirando isso, tinha antes disso as quatro muralhas dessa fortaleza. É difícil de proteger as quatro, porque eles têm poucos estrategistas e poucos generais na situação onde eles estão. Tem o Feixi. Tem a Carioten. Mas a Carioten é mais estrategista e menos militar. Tem o cara da cavalaria que é o subgeneral do Feixi, que também serve pra defender uma parede, um dos muros. E daí tá faltando um. E esse um poderia ser o próprio rei. Só que o rei não é combatente. Ele não é estrategista. Ele apoia o moral. Então ele não conseguiria fazer uma boa defesa. Então quem faz uma boa defesa como um comandante militar é o Feixi. A Carioten. Ou Aten, né? Pra abreviar. O general, que eu não lembro o nome aqui. Que é o braço direito. Que é o cara que tem uma barbicha aqui. E tem um capacete azul. Não sei se eu tirei a imagem dele aqui. Acho que não. Foi mal. Mas aí chega um cara novo. Esse cara novo que vai fazer a defesa da terceira muralha. Foi enviado pelo braço direito ou esquerdo. Não sei. O outro conselheiro. Com mais 100 soldados de elite. E esse cara é tipo um grande general da nobreza. Ele não é um general de campo de batalha. Ele é um general específico da família ali. Que por acaso é muito experiente. Na verdade ele é um professor de estratégia. Ele é o professor da Carioten. Ele é o professor dela e de outros amigos. Que ela tem também ali um colega dela de estratégia. Que também é um estrategista. Numa escola de estrategistas. Que vem junto com esse general. Com esse grande estrategista. Que eu não sei se ele é bom em combate. Pra ser aquele estrategista. E que ele vem ali dar um suporte. E é isso que ele faz. Ele vai cuidar de uma das muralhas. Na verdade ele vai cuidar. E também tem as 100 pessoas que ele trouxe junto. Que são elite de combatentes. E vai ajudar também. Mas a grande maioria dos 36 mil. No caso os 30 mil soldados que protegem a cidadela. A fortaleza é civil. Tem 5 mil pessoas militares treinadas. Que estão dissolvidos na galera. Então aguenta o tranco. Sempre assim. Aguentar o tranco. Não tem o que fazer. E agora. Cortar as imagens já. Agora é isso. Esse é o desfecho. Não sei como é que vai ser os próximos episódios. Eu achei muito interessante essa construção. Desde a meio queda assim. Da muralha anterior. Que não caiu né. Ficou no meio termo. Até essa triangulação do Liboku. Entrando dentro do território de Shin. Do reino de Shin. E chegando no limite da capital. No limite da capital. Assim. Bem na porta da capital. E agora estamos em um impasse terrível. E começou a batalha. E o Feixi começou a fazer o que o Feixi tem que fazer. Protagonismo 100%. O protagonismo 100% é ser habilidoso. Ser combatente. Ser hábil. E defender sozinho. Uma muralha inteira. Quase sozinho né. Porque os civis quase foram aniquilados. Impedosamente. Eles não deram nem puxeiro assim. Para os primeiros invasores da muralha. Aqui tem as escadas. Que a muralha não é muito alta. E tal. Chegou ali. Chegaram te chavando. Arrebentando tudo. E o Feixi segurou na mão. Sozinho. Uma galera inteira ali. Então. Tem um monte de coisa. Eu não sei como é que eles vão aguentar o tranco. Mas. A situação é bonita. Sabe. É uma situação assim. Não que seja bonita. Porque as pessoas. Tem sangue e tal. Não é bonita nesse lado. Mas. É uma situação. Assim. É. É um mito. Uma obra. É uma ode. É. Aquelas odes heróicas. Sabe. Aqueles contos heróicos. Onde tem uma situação extremamente. Terrível. Difícil. E. E. Angustiante. E. Quase. Sem esperanças. Então. Tem todo esse esquema. Essa mitologia em volta. Essa aura. Essa aura de impossibilidade. De ao mesmo tempo. De resistência. De coragem. E fica muito épico. É um conto épico. Sabe. É uma epicidade. Começa a aumentar o grau de epicidade. E. Agora estamos no fim do anime. Porque está acabando a temporada. E está muito épico. Está muito legal. Está bacana mesmo. Então. Vamos ver como é que acontece. Como é que está o desfecho disso aí. Então. Acabo por aqui. É mais isso mesmo do episódio. O grande discurso. A grande motivação. E o desfecho de combate real. Entre as defesas do reino de Tim. Com os generais ali meio improvisados. Com o exército improvisado de civil. Contra um exército profissional. Da elite. Do Dizal. E ainda chegando reforço. Que são os outros 5 mil homens. Pelo menos 5 mil homens. Dos outros exércitos da coalizão. Que também estão chegando ali. Não sei o que vai acontecer. Com esses reforços. Mas são pelo menos 35, 40 mil homens. Avançando contra a cidadela. E chegando reforço também. Então dá uma média de 40 contra 30. Então eles estão na desvantagem. A defesa está na desvantagem. Praticamente. De maneira de qualidade de exército. Mesmo que defesa tenha vantagem. No sentido de que sempre a defesa está um pouco mais. Respira um pouco mais. Tem mais capacidade de resistência. Ainda assim. Essa vantagem é muito. Por causa desse contexto. De não ter militar profissional. É uma vantagem muito tênue. Muito frágil. Então vamos ver o que acontece. No episódio 20. E em diante. Então é isso. É isso pessoal. Obrigado por me ouvir e que me ouviu. E agora eu tenho que fazer o artigo correndo. Porque eu estou. Sem tempo. Mas é isso aí. Valeu mesmo. Falou.